Vamos aprender a construir uma questão do tipo dissertativa ou do tipo ensaio. Então vamos no canto direito em administração, banco de questões, perguntas e aí a gente seleciona a categoria que a gente vai querer colocar essa pergunta e criar uma nova questão, ok? Selecione ensaio, adicionar, verifique se está na categoria correta, vou colocar um nome para a pergunta. Neste campo, coloque o texto da questão. Marcação padrão é o valor da questão que você pode definir também posteriormente. Feedback geral é a informação que vai aparecer para os alunos durante a revisão, depois que ele já respondeu o questionário. Em opções de resposta, vamos ao formato da resposta. Como padrão, é o editor HTML. Você pode também solicitar que o aluno envie arquivos e não só responda por HTML. Então você pode selecionar HTML como seletor de arquivos. Nessa opção, se você selecionar exigir que o aluno insira um texto, significa que caso o aluno não insira um texto, o mudo já corrige automaticamente como incorreta a pergunta. Então, deixe assim caso você queira que ele realmente escreva alguma coisa. Você pode definir o tamanho da caixa de entrada de texto, 15 linhas, 20 linhas. Aqui você pode permitir o anexo. Então eu vou permitir um anexo. Nessa opção exigir anexos, vai acontecer o mesmo que exigir texto. Se você coloca como um anexo, significa que se o aluno não anexar nada, o mudo já vai automaticamente definir essa resposta como incorreta. Em modelo de resposta, você pode colocar informações de como você quer que ela seja respondida. E por último, você tem informações que você pode colocar para os próprios tutores ou professores avaliarem, orientações para avaliar essa questão. Bom, por fim, salve as mudanças e já criou a sua questão dissertativa. Tchau. 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 Tchau.